Caramba mano, o Drake me ligou pra eu ir rapidão lá pra casa dele mano, não entendi nada. Sabe que ele conseguiu comprar as passagens? Eu só tava dando meio que um BO pra comprar as passagens lá. Essa nova vida é tensa. Ele já tá aqui já. Deixa eu ver o que ele quer velho. Não entendi nada, não entendi nada, me ligou mó na pressa pra eu vir aqui velho, não entendi nada, já vai entrando. Alô, Dre? Cheguei mano, fala aí velho, tá certo, peraí, 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 tá certo Jeff, tá certo, tá certo. Sky, deu BO, deu BO, deu muito BO mano, você conseguiu comprar a passagem? Já vão poder sair embora desse país aqui? Comprar a passagem eu até comprei. O chefe colocou o dinheiro da nossa conta, como eu disse pra você, 100 milhões tá lá, 100 milhões. Eu sei, agora eu vou embora daqui né? Quando que nós já pode ir embora? Amanhã? Só tenho problema. Ah mano, qual que é o problema? Se a gente ir embora agora, a gente morre depois. Como assim? Ué, por que? Nós já fizemos serviço pra ele, já roubamos aqueles carros lá, pegamos o bagulho e agora nós vamos embora? Ele quer que a gente roube o Banco Internacional. Não, ele é louco. Não, 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 definitivamente, não, não, Dre, impossível, impossível, vai dar merda, vai dar merda, isso vai dar merda. Ele tá oferecendo 50 milhões pra gente agora. Ah, não, não. Ele diz assim que essa é uma oferta única, que ele não pagaria esse valor pra ninguém mais, sendo que ele vai ganhar somente 500 milhões, que é o que tem no banco agora, que acabaram de repor, e que vai dar 50 milhões pra gente. Assim, como a gente é muito querido dele, vai... Não, não, não aceita isso não, vamos embora, vamos embora. Não, nem pensar. Sky, 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 não tem jeito. Como não? Não, mano, nem pensar. Não tem essa não, velho. Você é louco roubar o Banco Internacional? Pirou? Pirou não. Você tá louco, acho que você tá louco também. A gente não tem escolha. Por que não tem escolha? Cara, você sabe, é a máfia. Falei pra não se meter com isso, gente, velho, eu falei que... Mas você lembra do nosso plano inicial, que não era pegar dinheiro e vazar daqui? Então, né, já tem dinheiro suficiente. É isso, Sky, só que o problema é que a gente tá mexendo com gente que é muito mais poderosa que a gente. Agora ferrou. Tá, mas ele disse o quê? Vai ser o último roubo esse, né? Vai, disse que ele falou que é o último roubo. Segundo ele, sim. Tá. Mas a gente... O que você acha da gente fazer um... Sei lá, eu não sei. Eu tava pensando em, literalmente, depois desse roubo, a gente rouba mesmo, dá o dinheiro pra ele e foge. Na hora que ele perguntar, a gente já tá em outro país. Antes dele passar qualquer outra tarefa pra gente, a gente já tá em outro país. Não, o... Ele ia falar que esse é o último roubo que não vai fazer. A gente não tem essa. Mas acho que vai ser... Tem que mandar real pra ele. Faz esse roubo, mas com um tratado de ser o último. Você quer que eu converse com ele? Tem que falar com ele. Pode mandar essa real pra ele. Faz esse bagulho, mas... O último. O último. Acabou daí. Quer que eu ligue agora? Vai ligar com o pão? Não. Eu tô comendo pão. Já fiquei louco. Já tô estressado. Fala pra ele que esse vai ser o último. Pode ligar. Fala que é o último. Último roubo. Esse é o tratado. Nós só faz isso se for o último. Acabou. Tá certo. Não dá não. Não dá pra ter sabida não. Eu vou ficar aqui enquanto você liga aí. Alô? 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 Não, pera. Tá chamando. Chefinho? É... Então, chefe. É o seguinte. É... Você sabe que, segundo você, eu e o Sky somos os seus favoritos, né? E tudo mais. Eu e o Sky, você sabe que você deu aquela tarefa pra gente. Você pagou um grande valor pra gente junto com essa, juntando mais essa. Eu e o Sky vimos que, tipo, a gente tem dinheiro até pros nossos netos. E a gente não quer mais ficar nisso. A gente quer sair do país, a gente quer morar em um outro país muito bom aí e fugir dessa vida. Aproveitar que a gente ainda não foi pego. Sério, chefinho? Ah, tá. Obrigada, então. Firmeza, firmeza. Firmeza. Tchau, tchau. Foi, foi, foi. É, ele disse assim que, em compensação, ele iria tirar um pouco menos do valor. Ele iria pagar 50 milhões e ele disse assim que agora vai pagar 25 milhões pra cada um. Ah, não tem problema. 25 milhões com 100, nossa, dá muito dinheiro. É, ele disse assim que... Ah, então você tem noção do qual que vai ser o plano, então? Sim. Só que, é, a gente vai ter que... Agora que ele aprovou, a gente vai pegar esse dinheiro, depositar e vazar, né? Que a gente não pode ficar muito tempo esperando, não. É, porque se nós conseguir roubar isso, vai ser, tipo, a maior sorte de toda a nossa vida do mundo. Porque, mano, é o Banco Internacional, velho. É a defi... Não... Nossa, Andrei, eu... Eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que... Não, isso vai dar certo, vai dar certo. Não, é o Banco Internacional, velho. Aquilo lá não é igual roubar dois carros. Aquilo lá é... É o banco que comanda... Essa... Esse país inteiro. É, é... Ele recebe dinheiro de todo o país, de todo... Chegou, chegou a mensagem, chegou a mensagem. Nossa... Nossa viagem tá agendada já. Tá. Tá pra amanhã, noite. Amanhã, noite. Então, vambora pra esse... Com esse roubo. Vamos ver qual que vai ser o plano. E amanhã nós efetua esse roubo aí. Vamos ver certo como é que vai ser. Vamos ter que olhar detalhamento no mapa e as câmeras que tem nesse banco. Cofre. Como que ele vai invadir o cofre? Ah, o... Não sei. Deixa... Tá, vamos ver todos os equipamentos que nós vamos ter que usar. Onde ficar as câmeras. E quantos minutos nós vamos ter pra roubar todo o banco. Tá, mas... Não sei não, velho. Mas vai, né? Fazer o quê? É o último? Aparentemente... É o último. Ó, ele falou... Ele falou assim que é de aço. É óbvio. Obviamente. E a senha pode... A senha pode ser criptografada. A senha nós nunca vai saber. A senha vai ter que arrombar aquilo. Vai ter que derreter aquilo. Vai ter que fazer um furo naquele troço. Vai ter que ser um maçarico de alta potência. É o único jeito. Você acha que alguém vai falar a senha lá? Ninguém vai falar a senha lá. Pode matar todo mundo lá dentro que ninguém vai falar nada, não. O refém acabou de mandar uma mensagem. Ai, não sei. Vai, vamos fazer os planos aí. E ver o quê que vai dar, vai. Tá certo, então. Bom, chegamos aqui, Drey. Cara, guarda essa faca já, mano. Não vamos entrar assim, não. Vamos lá. Vamos fazer assim. Nós entra, dá a voz de assalto e fecha as portas. Aí você faz as caras de refém enquanto eu vou lá no cofre. Eu tô com o maçarico aqui já, todos os negócios. Viu? Vambora, 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 vambora. Vambora que eu não tenho tempo para perder, não. Vai, vai. Vamos, vamos indo. Vai, fecha as portas, vai, fecha as portas. Fechei duas. Fechei aqui. Fechei aí. Fechei aqui. Beleza, tudo fechado. Vamos dar a voz de assalto já. É um assalto, é um assalto, assalto. Todo mundo parado, parado, parado. Todo mundo parado, parado. Reféns. Tu não vai para o canto. Faz assim, ó. Eu quero saber onde tá o cofre. Onde tá o cofre? Onde tá o cofre? Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Faz eles de refém aí, Drey. Ah, tá, tá, tá. Toma cuidado para ele não apertar nenhum alarme. Não, é. Eu tô bem... Mete bala, mete bala. Porque... Já mata... Mata. Tem que botar pressão, tem que botar pressão. Vamos, vamos, vamos. Fala, fala, cara. Onde é o cofre? Vai, 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 vai. Vai lá em cima, lá em cima, cara. Não me mata, vai. Beleza, beleza. Vamos matar, vamos matar. Você fica quieto, mano. Se não... Faça você engolir bala. Você quer engolir bala? Quer virar chumbo? Onde tá o cofre? Anda lá em cima, cara. Pelo amor de Deus, eu tenho família. É, é, é. Não ligo. Tá, tá. Cuida aí, cuida dos caras aí. Cuida dos caras aí que eu tô indo lá. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Os caras levantaram a mochila, né? Tô, 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 tô. Eu quero subir em um lugar seguro por aqui, por aqui. Vai, vai. Joga todo mundo em um canto aí. Joga todo mundo em um canto aí porque eu tô indo. Tá, 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 tá. Ai, deixa eu ver se eu consigo ir lá. Como é que eu vou subir lá em cima agora, cara? Vai, vai. Já tô, já tô subindo aqui daí. Tá, tá, tá. Já tô indo em busca no cofre, já. Pode ficar tranquilo que as pessoas que estavam no caixa estão todas espalhadas aqui na sala. Eu tô vendo se não tem mais ninguém aqui perdido. Não tem, não tem. Já cheguei no cofre, cheguei no cofre. Vai, eu preciso... Ah, preciso... Tá aí. Consegui, consegui quebrar o sistema de defesa. Tá, tô aqui dentro. Já tá pegando as coisas? Não, não, eu tô preocupado. Tenho que tomar cuidado, né? Deixa eu ver se não tem nenhuma câmera aqui. Obviamente que vai ter câmera. Não, 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 não. Fica tranquilo, fica tranquilo. O cara aqui, de repente, já desativou tudo. Desativou? Tá, 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 tá. Tá, eu tô aqui. Cheguei, tô aqui dentro. Já posso ver. Você... Caio, toma muito cuidado pra não disparar nenhum alarme. Nossa, tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Tá bom, tá bom. Pega tudo. Nossa senhora. A gente nunca foi visto. Nossa. Assim, nunca foi visto. Ninguém sabe quem é nós, não. Nossa, tem muito dinheiro. Deixa eu ver aqui nos outros... Nossa. Tem muito. Nossa. Caraca. Tá bom, você já tá pegando tudo? Tô pegando tudo, tô pegando tudo, tô pegando tudo. Nossa, vai levar muito tempo, né, se você pegar tudo isso aqui. Aguenta aí, faz carinho, Feio. Não deixa ele se mexer, não. Tô com cuidado pra ele não apertar nenhum tipo de alarme. Tô pegando tudo aqui. Tô até de olho na porta, tô até de olho na porta. Ninguém vai fugir daqui, não. Eu já tô descendo, André. Já tô descendo. Acho que eu já peguei tudo. Tá, 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 tá. Eu preciso descer agora. Vai, 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 vai. É bom matar algum deles? Não, não, não. Não mata ninguém não, cara. Não mata ninguém não. Mas já tá bem encerrado já. Tem certeza que todas as canas estão desativadas? Sim, sim, sim. Vamos ver se não tem mais nada aqui. Calma, calma. Problema pelos monitores, não tem nenhum. Tá, eu tô dando mais uma averiguada pra ver se não tem mais algo que eu posso tá pegando aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém escondido em alguma sala. Vai saber. Se tiver alguém escondido na sala, ferrou. Deixa eu ver. É, era isso. É isso mesmo, né? Toma cuidado pra ninguém pegar de posse as coisas. Eu acho que não, não, não. Não tem ninguém, não. Tá, eu já vou descer, eu já vou descer, eu já vou descer. Desce, desce rápido, desce rápido. Deixa eu ver se não tem mais... Eu vou voltar aqui na escada esperando. Tá, tá. Não, na verdade eu não posso, não posso. Deve ter que ficar isso. Se sair daí, os caras ativam o alarme. Ferrou, né? Só ferrado. Não, pode ficar tranquilo, a gente vai ativar nada aqui não. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô chegando na escada já, já tô descendo já. Ai, cara, não queria... Nossa, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar certo, vai dar certo. Vai. Mas já passou a parte mais difícil. Vai, 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 vai. Drei, Drei, que barulho de polícia é esse? Que barulho de polícia é esse? Que barulho de polícia é esse? Nossa! Eu vi! Nossa! Nossa, tá cercado! Vai, sobe, 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 sobe! Caraca, ferrou. Ferrou muito. Eu falei que ia... Eu... Eu falei... Nossa! Eu falei que isso ia dar ruim. Eu disse. Aqui em cima não tem janela, não? Não, não tem, né? Está cercado. Olha só, o tanto! Nossa, ferrou. Vamos pro alto. Ferrou. Larga as armas, larga as armas. Larga nada! Tira, tira, tira! Larga as armas, larga as armas, larga as armas. Nossa senhora! Ferrou, 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 ferrou. O que nós faz? Vocês estão cercados, nós estão cercados. Larga as armas. Nossa, paga... Vai ser o exército. Eu tô... Exército, SPI, exército é tudo, cara. Nós estamos no banco central, então... E agora? Que droga! Está acabando minhas balas. Desiste, desiste, desiste. Não vamos desistir, não. Não vamos desistir, não. Nós vamos matar todos os reféns que estão aqui. Nós vamos matar todo mundo. Se vocês não vão embora. É só aprender a contar. Você é dois. Vocês são dois. Eu vou matar todos os reféns aqui, você não tá entendendo? Eu vou matar todos os reféns. Nós estamos com todos eles aqui. Nós temos uma bomba aqui. Aqui, aqui, aqui. Ai, me acertaram na perna. Droga! Nossa, esse policial é louco. Se eu não... Eu vou matar os reféns. Eu tô falando. Já era. Acabou essas munições? É, quase caiu. Quase caiu. Eu vou matar os reféns. Você renda, você renda, você renda. Eu tenho mais um... Eu tô falando. Eu tô falando que eu vou matar os reféns, senão você não tá entendendo? Quem manda aqui é eu. Eita. Hum? Que isso? A gente tem mais munição, a gente tem mais homens. São apenas dois. Não existe, óbvio. Mas nós temos reféns aqui. Nós temos reféns. Nós temos inocentes aqui. É? Me mostra um refén, então. Tem uma mulher aqui em cima com a gente. Se vocês não saírem... Se todos os policiais não saírem do prédio, a gente vai matá-la. Vai matar ela, hein? Claro que não. Aqui é o banco, você não viu? Aqui, ó. Tem um refén aqui embaixo de mim, hein? Eu juro que eu vou matar ele. Ó, ó. Ó, ó. Tirar a mira dele. Tirar a mira dele. Vou te matar, vou te matar. Eu não tenho munição. Eu não tenho munição. Acabou, acabou. A munição tá acabando já. Acabou. Vai acabar a minha munição. Um pente. Esse é meu último. De onde que vocês podiam tirar tanta bala? Não adianta. Essas balas que nem são pra minha arma. Agora que eu vi. Eu tenho 7 munição. Não sei nem carregar mais. Acabou. Ferrou. É tudo gasto. Ferrou, né? Vai ser preso. Ferrou. Aqui, ó. Isso aqui já era. Meu Deus. E agora, Adri? A polícia secou o banco todo. Ferrou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, nós sem rende, nós sem rende, nós sem rende. Dropa arma, Adri. Dropa as armas. Pra cima. Joga arma aqui. Joga arma aqui. Joga arma aqui. Joga arma aqui. Ferrou, ferrou. E agora, Adri? O que nós faz? Devagar. Devagar. Pela escada de onde vocês subiram. Devagar. Isso, isso. A gente tem homem em todo lugar. Isso, isso. Nós vai pegar... Tempo de prisão. Não tenta graça. Não tenta graça. Não tenta graça. Vocês estão presos. Seus marginaizinhos. Ferrou, Adri. Ferrou, Adri. E agora? Ó. Entra aqui. Entra. Entra. Ó. Não tenta graça, não. Tô vendo, hein? Ferrou, Adri. Acabou pra nós. Eu falei, eu falei, mano. Acabou, acabou pra nós. Ah. Vocês já foram pra prisão? Óbvio que não. Você já pegou a gente antes? Ah, não. Eu nunca mais? Tudo tem sua primeira vez, né, rapaz? Eu falei que isso ia dar muito ruim. Não tem como. Acabou. É FBI, Adri. Acabou. Acabou pra nós. Isso é. Vamo... 5 words. 5D film . 6,3KR. 5. Percebe. 1 chip. 50 Ok.